O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional registrou pouco mais de 17 mil atendimentos dentro e fora dos estádios durante os jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Desse total, pouco mais de 7 mil atendimentos foram realizados dentro dos estádios. 192 pessoas precisaram ser retiradas das arenas para serem levadas para as unidades de saúde. O centro segue em funcionamento até o dia 23 de julho para monitorar o retorno das delegações e turistas aos seus países de origem. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto